Forrozão Eu sei que é difícil um maqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas ele não deixa ela sair da cidade Eu paro na zona rural Ela faz faculdade, sempre está na cabeça Tal é que a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Tal é que a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E pra cantar comigo, meu parceiro Rodrigo Leal O cara do Iati Alô meu amigo, aí o Tom Forrozeiro Prazer nesse meu irmão Eu sei que é difícil um maqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre está na capital E a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E a família dela, eu sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Obrigado meu amigo Ailton Forrozeiro Pela participação meu irmão, tamo junto Misturado Bora Nino Raquete Chorou Bora meu irmão, esse é o cara do Iate Ailton Forrozeiro, juntamente meu parceiro Rodrigo Leal